Eu queria ser tudo pra você Mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Temos aqui o que é o cantor e o fã aqui na frente do palco Com o coração, sofrendo sem te ter Já não posso mais, preciso voltar a mais Você conta pra ele Você é dona do meu coração Meu bebê eu sei Olha pros canto Lembra do passado né meu filho Volta pra mim Estou aqui E a sofrência é como jogada É cachorro do outro lado Com o colega do desmareado Pensando refletir na vida Volta pra mim E o cantor saiu do palco E eu te amo de verdade E a sofrência é como jogada E o cantor é o cantor A caba do outro lado E eu te amo de verdade